Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. Hoje vou mostrar para vocês minhas novas conquistas no jogo Harry Potter Wizard United. No último vídeo deste jogo, eu mostrei que tinha chegado no último level do jogo, o 60, e também todas as páginas completas em ouro. Ou seja, tinha zerado o jogo. Porém, a Niantic lançou uma nova categoria chamada Adversários e outra página das criaturas mágicas dos personagens bebês. Muito legal por sinal. E já completei tudo. Então, vamos começar pelas criaturas mágicas. A nova página é a Floresta Proibida 2, que como podem ver, completei tudo em ouro. Tem ali o filhote lá do bezerro apajudado, da fênix, ali o bebê trasgo, o bebê dragão e outros bem fofinhos. Agora, a página dos adversários. Também tudo encerrado com ouro e estrelas verdes. Tem o Draco, tem ali o Feir, tem também ali o Gilderoy. Essas páginas, elas estão organizadas em ordem crescente de dificuldade. Dessa forma, tem. Vai dos mais fracos até os mais fortes. Tem ali o Basilisco, tem ali a Aragog, ali o Pero Pettigrew. Tem os dragões, em que são vários. Tem ali o ursinho do dragão do Hagrid. E, para finalizar, também tem a Narcisa, que é a mais chata de pegar. A próxima etapa que falta do jogo são os adversários letais, que estão aqui ainda em branco, pois ainda não lançaram. Tem ali o Bartô, o Lúcio, tem ali a Dolores Umbridge, a Bellatrix e o temido Lord Voldemort. Quando ativarem os letais e eu tiver completado, eu mostro para vocês. Assim como algum outro personagem novo se lançarem. Espero que lancem logo, pois estão ansiosos. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe bastante. Se você gostou de acompanhar cada mais, gostou que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal. E assim você pode, faz a sininho da notificação. E se você tiver, me dá todas as notificações com vocês. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Um abração e tchau!